Fala pessoas! Eu sou Moroni e vocês estão no meu canal. Carnaval está aí, todo mundo animado, todo mundo pensando em o quê? Sair, folhear, folhear, pular carnaval, dar uns beijos e é esse o meu tema de hoje, beijo, gente. Quem não gosta de dar um beijo, ganhar um beijo, seja do seu namorado, da sua namorada, do seu pai, da sua mãe, de quem você gosta, de seus amigos, beijo é uma coisa muito boa, né? Mas pensando assim a fundo o que realmente é o beijo, né? Aquela troca de bactérias da boca da pessoa lá, toda... Enfim, mas mesmo isso, tirando essas bactérias, essas coisas que a gente não gosta de ficar pensando, beijar é muito bom. Mas, às vezes, nem tanto. Eu estava gravando um videoclipe de Lá Vou Eu, já faz um bom tempo, pra quem não lembra esse daqui... Um celular, acostumei com essa vida, tudo de bom na medida, enquanto o sino não tocar... Lá vou eu, lá vou eu, vou levando como dá, tô na boa, o mundo é meu, mas usei o meu lugar, tudo bem, sei que bem lá no final, tudo vai ficar legal... E esse clipe a gente gravou lá em Conservatório, é uma cidade bem distante e, se não me engano, fica no estado do Rio de Janeiro. É uma cidade muito bacana, na verdade, assim, tem algumas coisas de cultura lá, tem um cinema super antigo que a gente gravou algumas coisas. E também, se você ficou interessado pra ver um pouquinho lá do local, assiste o clipe completo de Lá Vou Eu. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo pra vocês assistirem ele completo. Mas, enfim, voltando ao assunto, a gente estava em Conservatório, a gente gravou esse videoclipe. E a gente aproveitou também pra fazer um Pocket Show num coreto, num palco que tinha numa praça, lá na cidade. Então, vocês imaginam, né? Reuniu uma galera de toda a cidade, porque eventos assim geralmente não acontecem em cidades desse tipo. Então, a gente fez um show, foi super bacana, a galera ficou super animada. Mas, no final, a gente foi receber a galera, né? E, por ser muitas pessoas, então, a gente ia cumprimentando. A gente era uma pessoa, agradecia, já virava e abraçava a outra pessoa. E, assim por diante, a gente ia cumprimentando muito rápido várias pessoas pra todo mundo poder conseguir falar com a gente. E, tá, né? Você te vai e vem, cumprimenta, não cumprimenta, tchau, fala oi. E, nisso, eu virei. Quando eu virei... A pessoa já veio na minha direção com tudo e me lascou, assim, um beijão, assim, daqueles bem molhados, assim, só que eu tipo... E quase engole você por inteiro. Quando eu afastei a mulher, na verdade, era uma senhora, né? Na verdade, era uma moradora de rua lá da cidade. E ela me deu aquele beijo, assim, que eu, tipo, quase... Quase vomitei. Não pelo fato, assim, de eu ter, tipo, só dois dentes dentro da boca, mas, assim, porque eu não tava esperando. Mas, enfim, essa foi, assim, uma experiência que não foi nem um pouco legal envolvendo o beijo. E que a galera me zoou depois por um bom tempo. E essa é a minha história nada agradável, né? Digamos assim. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já tiveram algum beijo que vocês não gostaram? Uma pessoa que você queria muito beijar e finalmente vocês ficaram? E não foi lá tudo isso? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar ler a história de vocês também. E é isso, galera. Muito juízo nesse carnaval. Divirtam-se. E é isso. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Me sigam nas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem um sininho que você pode ativar pra estar recebendo meus próximos vídeos. E é isso, galera. Valeu. Um beijo muito grande pra vocês. E até a próxima. Fui!